e aí e aí e aí e aí a moto à toa todos os que você tá andando tá tipo monetizada digamos assim chivaldo parece um hospício tudo bem bora fio bora para mais um vídeo do canal legal moleque é três e quarenta da manhã vamos sacado né moleque saca o retrô esse robô 150 turbolzão tira de giro tô com a entrega aqui de aproximadamente 10 quilômetros fio vamos tá atacando marcha daquele modelinho certo fiote daquele modelinho sacado faz tempão que eu queria gravar esse vídeo João para vocês nem um tempão mano provavelmente já vai ter mais dois vídeo novo aqui no canal quando eu postar esse é todos eu gravei na mesma semana e tamo na madrugada de sexta para sábado Nossa eu ia falar de sexta para domingo e isso tá certo como é que eu tô sacando retrovisor nem para nos deixar vão quem acompanha no Instagram lá tá ligado não tô cansado tem uma corridinha aqui tá porra que tá malucado meu Deus e aí o modelo moleque só reserva meu Deus senhor lembrando aí você que gosta de nós aí gosta das loucuras de meu Deus é se inscreve no canal e não tá dando calma aí calma aí eu peguei a caminhada e a sardinha tá mano que nós tá uma gambiarra aqui só ver se tá gravando da hora e aí eu acho que tá gravando da hora da hora só dá um tapinha na câmera aqui para cima e já era moleque fio foi mal eu vi só agora vocês vai perceber que agora o campo de visão ficou maior eu tinha colocado em 4k só que o que que acontece quando eu coloco em 4k ele fecha a visão da câmera entendeu E aí eu tinha que abrir a visão de novo e tá bem que eu falei para colocar tudo mas tá muito bom não é mais que é isso aí eu falei viu vamos lá vamos lá o relógio que vocês gostam e aí o o o o o o Porra, cara, calma lá, porra Calma lá, porra Calma lá Calma lá, velho Ó, deu pra coca Mas não tô falando de vídeo Eu tô falando de perder esse vídeo Eu tô falando de perder esse vídeo Porque se não é por que eu perder o vídeo Se esse vídeo estiver lá Vocês vão saber o porquê Porque O barulho não meta, né Não tem esse barulho Pra ele ser inacistível Tá querendo, papá Bala Sabado, improvisou na chave Na chave Madrugada nadivou Não tem ninguém baleu Nadeu é Respeitizou Respeitizou Porra, filho Mulher Não tem uma Viu? Não tem de medo Não tem um rato vindo Viu? 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 A gente está no entanto, pelo menos viento na rua, na hora, na hora, no entanto. Ata a casa. Como? Só que o haço que você esgosto, ele é a bica, todo dia, pica. Deixa o rei, deixa o rei. O que é isso? Ah, pô! Tira sozinha, velho! Você tá doido, velho! Que galera puxar, velho! Mano, eu tô no culo dessa porra! Tô bom demais dessa porra! Eu não faço ideia, velho! Tá doido! 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 Você tá doido na verdade, velho! É o último lugar, ela fez 40 da panela! Você pega a vantagem, né, velho? É! Que porra, eu vou mandar lá em cima da ponte, cara! Porra, eu vou me esquisar, velho! Três, velho! Nossa! Nossa, eu acho que eu comando mesmo, velho! Eu comando é um acidente, viado! Nossa! Que ótimo! Mano! Mano! Tá nasci logo até agora! Só tenho gravado! Mano! Mas Deus quiser, mano! Esse vídeo vai dar certo! Vai ficar tudo desconformes! Só dá hora a hora! É! É! Qual que é o problema do iFood de madrugada, mano? Mano! Tem dia que é tipo assim! Mano! Depois da meia-noite, assim, na hora da manhã! Mano! Começa só entrega tipo de 17! 13! 15! Km! Tá ligado! Tem vez ainda! Tem vez! Não vou ser mentiroso! Não é sempre! Aí tem vez, mano! Que toca entrega tipo, mano! De 25 km! Tá ligado! Toca um ano! É sininho! Tá ligado! É só tirar assim! Tá ligado! Só tirar logo de madrugada! Só que qual que é o problema? Se você não tiver umas maldiças! Não tiver umas maldades! Você... As vezes você se enfia numa quebrada! E você volta batendo mata! Tipo assim! Sem chance nenhuma de tocar! Então as vezes! Você vai encher os olhos e olhar assim! Puta! É uma taxa de 40 reais! Aí você vai encher os olhos! Vai ser válido! Só que aí tipo! Quarenta reais! Vai! Vou chutar aqui! Vinte quilômetros! Vinte quilômetros! Você vai os vinte quilômetros! E volta a vinte! Batendo mata! Entendeu? Então vai ser quarenta quilômetros! Você vai ganhar tipo! Um real por caramba! Tá ligado? A madrugada o foda é isso! Que não é de dia! Que de dia! Por mais que você pegue lá longe! Ainda assim dependendo! Mas a chance é bem maior! Que você pegar uma entrega que... Que chegar lá no lugar! Toca outro! Toca outro! Toca outro! E aí você fica trampando! Tá ligado? E aí você não anda com a moto à toa! Tipo! Todos os KM que você tá andando! Tá tipo! Monetizado! Digamos assim! Tá ligado? Você ganhou! Ganhou! Aí tipo! Você trampa até a hora de você ir embora mesmo! Aí você vai embora batendo mata uma vez só! E se você der sorte! Mano! Mas que que é isso aqui? To sem blusinha! Mano! Que que é isso aqui? Meu Deus! Aí se você der sorte! Você pegou uma voltando pra casa ainda! Entendeu? Mano falou! Portão dos Fundos! Chega e não sai não! Aqui é o Dunham, filho! Aqui é o Dunham! Oxi mano! De onde que eu tô, velho? To aqui... Próximo Lago 3! O portão maior que tá aberto! É aqui ó! Ótimo! Oxi! O chivaldo parece um hospitio virado! Oxi! Se Deus me livre! Se Deus me livre! Se Deus me livre! Se Deus me livre! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A picota da boca! A picota! Então é só infodizão de madrugada pra vocês, filho! Eu espero que vocês tenham gostado! Ou ninguém enxiga! Já vem quente! Espero que vocês estejam gostando! É importante o que? Comportamento... Não tá ligado! Toda aquela chatice que você já sabe! É... curtir, compartilhar, daquela muralzana, pra que? Pra nós servir de entrega a mais, pra nós saber, não toda aquela chatice que você já tá cansado de saber, porém que ajuda muito nós de coração. Certo, molecão? Já vou colocar aqui cliente não localizado, porque tipo, cliente localizado, tipo, o iFood começa a ligar pro cliente, entendeu? Eu tô aqui. Caramba, tia, olha só o portão que tá aberto. Nossa, perrengue, filho. Não vou parar de gravar, não. Como é que eu posso adivinhar, tia? Tudo bem? Oi. Boa noite. Qual que é o código, por favor? Não diga. Eu achei que era o outro portão pra lá. Que lá também tá aberto. Mas era o da CIDICENSE, você até pensou. Oxe. É, que falou fundo, eu imaginei fundo pra cá, né? Não é assim, isso aí eu pedi pra você entregar ali, que era mais fácil. Ah, tá, nem vi. Mas o portão acho que chegou, moço. Obrigadão, viu? Bom apetite. Que porra que é aqui, mano? Será que é o... Mano... Eu tô achando que esse bagul... Mano... Mano... O bagulho é o putz, nego. O bagulho é o putz, nego. Nossa, moleque. Nossa, filho. É o bagulho putz, nego, eu acho. É o bagulho putz, nego. O bagulho tá agora, ai. Vida, caramba, o bagulho. O que porra que eu vou agora, tio? Viva? Puxa, caralho. Ai, amigo. O bagulho é o putz, viado. Caralho, meu Deus do bagulho. Minha vida, meu. Ai, tio, eu vou tá fazendo o finalizamento. Espero que vocês tenham gostado, viado. Estamos juntão, meu Deus do bagulho com a carincóia, filho. Tamo junto, meu Deus. Que é nóis. Fui. Até o próximo vídeo. Que agora nós estamos inspirados pra gravar, nego. Não sei porquê. Ave Maria.